Fim de ano, Rede Economia. Um ano novo com muito mais cuidado e economia pra você. Penil Suíno 15,98, Dender Império 29,90, Linguiça para Churrasco 12,98, Pão de Alho Alíssimo 8,90, Esbomante Jandô 59,80, Whisky Ballantines 59,90, Vinho Caseleiro Del Diablo 39,90, Escolpro Malte Anidade sai por 2,19, Brahma Duplo Malte 3,19. Um feliz 2021. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Beba com moderação.